Vou passear um pouquinho com vocês aqui pra vocês verem o que a gente já fez, tá? Aqui houve a troca de cabine de Janis Closes, tá vendo? A gente trocou por esse aqui de veludo Aí aqui a Carla tá agora organizando a parte de ginástica, né Carla? Aqui são os tops, ó, a parte de ginástica tá aqui já nessa gaveta blusas e os tops vão entrar do lado E aqui as calças A ideia é colocar dentro dessa ilhazinha aqui, desse armário, tá? As blusas, as calças e todos os tops de ginástica Tudo que é de ginástica fica aqui Então tudo que ela usa junto vai ficar guardado junto E aqui a Ana tá organizando a parte de ginástica do homem desse closet, né? Então ela já tá aqui dobrando as coisas, tá? Com o gabarito, né? E ela tá usando esse gabarito que já fica marcado, tá gente? Do outro lado, aqui tem cueca e samba canção Aí na parte de cima vão entrar as cuecas aqui Aqui temos a Rafa pensando aqui em soluções para os cordões Qual a ideia aí, Rafa? A gente vai colocar esses ganchinhos aqui E botar os cordõezinhos que estão enrolando, né? Então tá bom, certo? Tem que pendurar, né? Tem que pendurar Carla, eu tô sabendo que você fez uma grande descoberta É, eu coloco o gabarito aqui, eu pego a pilha toda e levo para o outro lixo Parabéns! A gente vivendo, aprendendo, né? A gente vai ter que sair para comer, porque acabaram as quentinhas E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.